Bom, a abordagem aconteceu no quilômetro 82 da BR-010, município de Uleanópolis, aqui no estado do Pará, quando um veículo com placa de Brasília passou pela nossa equipe, pela nossa viatura, e aí já demonstrou certo desconforto quando verificou, identificou a nossa equipe. Os policiais de pronto realizaram a abordagem, perguntaram o motivo da viagem, ele alegou que estava vindo a Berém do Pará encontrar uma namorada, e quando questionado sobre a profissão, ele alegou que era um funcionário da Justiça Federal, um agente de segurança da Justiça Federal. Os colegas curiosos sobre como funciona essa atividade, essa profissão, ele já não conseguiu explicar mais. Ficou bastante nervoso, os policiais então passaram a proceder com uma verificação mais minuciosa, inclusive no veículo, quando foram ao porta-malo, identificaram quatro caixas com diversos pacotes de conjuntos de cédula de R$ 100,00, que totalizaram R$ 10.000,00 cada pacote desses, com um total de R$ 2,5 milhões, sem a menor procedência. Diante do vulto da ocorrência, os policiais decidiram levar até a sede da Polícia Federal, aqui na capital do Pará, em Belém, para que pudesse identificar a razão daquele transporte. A gente entende que isso pode ser a ponta de um iceberg, inclusive, considerando que foi identificado, dentre os pertences desse cidadão de 49 anos, identificações que davam a ele acesso ao Congresso Nacional. A gente está em período de eleição, fica essa dúvida, cabe agora à Polícia Judiciária, para a Justiça identificar todo o material, veículo, os valores, né? O cidadão está à disposição da Justiça na sede da parceira Polícia Federal, aqui na capital.